Pare, respire e reflita. Viva o presente. Quantas vezes ao longo dessa vida corrida, ignoramos essas simples recomendações para colocar os nossos pensamentos em ordem e analisar o que realmente é importante. Estamos sempre com a cabeça no futuro e constantemente ignoramos o que acontece à nossa volta. Ignoramos o aqui e agora. Tudo muda num segundo. Precisou um vírus parar o mundo para percebemos o que importa de verdade. A saúde e a convivência com os familiares e amigos. Estar presente numa conversa, viver a amizade, ser mais solidário e cultivar o amor ao próximo. Vamos valorizar os bons momentos. Cada segundo de vida é um presente que devemos compartilhar com quem amamos. Vamos nos cuidar mais. Cuidar do nosso corpo. Praticar atividades físicas. Nos alimentar melhor. E incentivar outras pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis. Vamos praticar a gratidão, o respeito e a solidariedade. Na matemática da vida, dividir bons momentos é somar felicidade. Quando tudo isso passar, estaremos muito mais fortes. A lição que ficará é que não há bem mais precioso do que a vida.